Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Atom Studios. A gente vai falar aqui com um profissional meio casca-grossa. Ele não gosta que eu fale isso, mas ele foi meu professor na década de 90. Denuncia a idade. Denuncia não, na verdade ele era... Já viram aquele seriado do moleque que foi doutor aos 16 anos de idade, lembra? É por aí, o Júlio é isso. Eu acho que ele dava aula comigo quando ele tinha 16, que agora está mais novo que eu. Mas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai... Mais um capítulo daquele nosso podcast sobre as profissões. Vai falar com mais um designer em relação a isso. Vai falar um pouco mais sobre o tipo de trabalho que ele realiza e qual é a consciência dele em relação a design, né? Como é que ele lida com isso. É uma profissão que a gente insiste em falar que, primeiro, o design thinking em si é um pensamento que a gente tem, não é uma metodologia. Isso é importante para entender a fluidez de quando a gente faz projeto, né? E o Júlio está aqui justamente para falar sobre mais uma das vertentes que o design tem, né? Ele trabalha muito com essa questão de fluidez de informação, é isso, né, Júlio? É isso mesmo. Se quiser se apresentar aí. Muito bem. Bom, Hulk, eu agradeço bastante o convite. Eu acho que é sempre uma boa oportunidade, toda vez que tem um espaço, para a gente falar de design e a importância dele no dia a dia de todos nós, né? Então, dentro ainda desse escopo de agradecimentos, é muito gratificante poder, através de um veículo tão simples como esse que a gente está usando, chegar a um número imenso de pessoas e que tenham o mesmo olhar, a mesma paixão que a gente desenvolveu ao longo de todos esses anos pelo design e pelas experiências, né? Das pessoas na vida propriamente dita. Bom, você estava apontando logo no início, né? Que a sua proposta seria que eu falasse sobre como eu pratico design e o que eu faço com esse cara que é tão bacana. Isso. Bem, como muitos de nós, né, na época em que a gente se aventurou a estudar design, todo mundo achava que sairia da faculdade e iria para uma mesa de projetos, né? E por muitos anos foi isso que aconteceu mesmo, né? Então, o nosso objetivo era ser contratado por uma grande companhia, a galera que gostava de desenhar automóvel, queria desenhar automóvel para as montadoras, a galera de imobiliário também já tinha a sua grande empresa, né? Como objetivo de emprego, pessoal de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então, a gente ia estudar design para ser designer de alguma empresa. Eu, por exemplo, fui para uma empresa de acessórios sanitários, desenhava banheiras, hidromassagens e depois... Você foi desenho estacopista, você não foi? Fui, não, fui tudo, né, cara? Foi tudo, né? Até é legal você lembrar isso, né? Porque antes de eu chegar no mundo do design, a minha família queria que eu fosse engenheiro, né? Por conta de tradição familiar. E nessa condição eu fui para a indústria e fui estudar desenho, porque eu gostava de desenho e o engenheiro precisaria saber desenhar. Então, fiz desenho técnico-mecânico e o meu primeiro emprego foi numa indústria de instrumentos musicais. Eu desenhava trompete, trombone, saxofólicos, veria instrumentos musicais. Porque eu tenho um agradecimento imenso e um grande carinho pela família Avengril. E até hoje a gente se relaciona e tudo mais. Então, eu desenhava esses instrumentos e de lá eu fui para uma empresa de solda de termoplásticos por ultrassom. Era, não sei ainda se existe a empresa, espero que sim, né? Eu projetava os equipamentos para soldar, né? Termoplásticos por ultrassom. Depois, aí sim, né? Já graduado em design, fui para a empresa de acessórios sanitários. Você tinha feito um colegial técnico, né? Isso, isso. Exatamente. Foi um colegial, ele não era totalmente técnico, mas ele tinha algumas disciplinas com ênfase técnica. Muito bem. Aí eu encontrei o design. E quando eu encontro o design, a coisa é bacana, porque primeiro encontrei um ponto de liberdade. Eu não precisaria fazer engenharia, né? Isso para mim seria fantástico, porque uma das coisas mais brilhantes do design na minha vida foi pensar tecnicamente amparado nas estruturas da arte. Uma puta mudança de mindset. Sim, totalmente, né? E aí sim, aí eu encontrei aquilo que eu queria fazer na vida. Você encontrou design ou o design te encontrou, Sérgio? É, cara, eu acho que o design, eu hoje, né? 30 anos depois eu falo que um designer nasce designer, ele só cresce, toma consciência disso, ou vai praticar design ou vai estudar para melhorar um pouquinho a forma de expressão. Mas a gente nasce, né? E depois meio que a gente se ilucida como designers, né? Que na verdade, apesar desse nome bacanudo, né? É uma baita de uma missão, né? Sim. O que a gente tem a responsabilidade de transformar a vida das pessoas para um estado de experiência melhor, né? Daquele que ela já tem. E eu acho que esse é o dado mais importante do universo design. Quão melhor eu posso fazer a vida das pessoas a partir do que ela já tem. Com o máximo do momento tecnológico que eu estou vivendo, com o máximo dos recursos que o meio em que eu vivo me disponibilizam, né? Sem degradar aquilo, aquele ambiente e aquele universo que me acolhe, né? Na verdade, ele vai servir mais como um apoio... Total, assim... Uma ferimentação e não necessariamente uma solução em si, a solução é a pessoa, né? Exatamente, isso. E é bacana esse modo de olhar, né? Porque quando eu decidi fazer o que eu faço hoje, eu vou comentar isso já já, antes disso eu olhei para os meus amigos que estudaram design comigo, para onde eles foram e o que eles estavam fazendo, né? Então eu tenho amigos que desenham objetos e desenham muito bem esses objetos. Os caras são muito bons nisso. Não só porque eles são meus amigos, mas também porque eles são muito bons nisso e eu achei que não dava para concorrer com esses caras. E teve um grupo de amigos que foram desenhar informações. Os caras foram para o design gráfico. Muito bons nisso. Mesma coisa. Não é porque os caras são meus amigos, mas porque eles são muito bons nisso. Falei, não vou para isso aí, né? Mas eu sabia que eu tinha um papel, que eu tinha uma, uma, diria até uma missão mesmo, como todo profissional tem, né? Independente da área, que era de levar para as pessoas um valor positivo de qualidade de vida expresso pelo design. Certo. Então eu olhei para o ambiente profissional, né? E aí isso me insere no lugar que eu estou hoje. Como as pessoas trabalham, como elas executam as suas profissões? Independente da área, né? A gente tem lá experiências com o setor automobilístico, mas também de mineração, que você teve o imenso... Da Cautins, né? Isso, o imenso prazer de integrar nossa equipe na época. Ambientes hospitalares... Você está falando isso com a do podcast, né? Tudo bem. É, mas foi muito legal, né? É um imenso prazer mesmo, porque você foi lá e resolveu a parada, né? Ficou 15 dias, foi isso que você ficou lá? Não, foi três dias, cara. Ah, não deu uma semana? Foi uma semana e a gente apresentou. Mas você gerou trabalho como se tivesse sido uns 15 dias, né? É. A gente está falando, pessoal, do Hulk dentro de uma fazenda com uma mineradora de calcário dolomítico no Tocantins. Precisamente na cidade de Araguaína. Araguaína, puta, não lembrava nada da cidade. Sozinho, né? Eu e as moscas. E as rochas, né? E as moscas, não. Os moinhos. Os pernilongos, cara. Os pernilongos, imagina. Então, cara, então assim, existe um ambiente profissional. Existe um lugar onde alguém vai transformar matéria-prima em produto acabado, necessidades das pessoas em serviços entregues. É um ambiente profissional. Ali faltava o dedo do design. O dedo do designer, né? E uma presença do design. As engenharias já tinham ocupado esse espaço, né? Então, engenharia de produção, engenharia de processos, engenharia industrial. E elas ocupavam esse espaço e davam, como deram até a gente, modestamente até a gente chegar. Elas deram muita eficiência para isso tudo, né? Mas faltava mais um componente, que era a dimensão humana sobre essa eficiência. Para nós já é muito claro, né? O que a gente chama de fluidez operacional é o que eu entendo como o passo seguinte ao passo da eficiência ou excelência de processo. Um processo, quando ele está na sua excelência, ele tem todos os KPIs desenvolvidos, todas as métricas, todos os controles, todo desenhado, modelado, documentado. Mas ele precisa ser controlado, monitorado. Só que tem uma dimensão aí sobre o processo, que é o procedimento. O processo é a ação documentado. O procedimento é o ser humano executando aquela ação. Perfeito. E eu entendo, e os meus pares também lá na Flux entendemos, que só poderá haver fluidez se houver uma conivência entre o processo e o procedimento. A tal ponto que quem se beneficia dele não mais o percebe como processo ativo, mas só como benefício resultante daquilo que ele demanda. O processo é a grande sacada. Eu acho que teve um negócio interessante que você citou e até eu levo para uma coisa até que foi numa dessas conversas que a gente teve, uma coisa que aclareou bastante a cabeça. Que era quando a gente discutiu muito sobre a questão de atributos e benefícios das coisas. E que eu achei interessante algumas falas. Acho que a primeira grande fala era que não dava para dissociar um produto, alguma coisa, do seu serviço e assim por diante. Tanto que você deu um exemplo de a porta, o serviço da porta, permitir abrir e assim como... É você sair de um ambiente para o outro. Sair de um ambiente para o outro. E se proteger dentro de um deles, se for o caso e tudo. Pode ter um perdante. É muito louco isso. Mas é interessante porque daí você começa a perceber que, de certa forma, quando você está falando dos engenheiros, eles são muito focados, entendem muito bem os atributos dos elementos. Exato. Então eles são muito eficientes e eficazes nos atributos. Trouxeram o mundo onde a gente chegou. O modernismo está aí para mostrar isso. Só que esse atributo é devido a algum benefício que esse produto, alguma coisa, traz para essa pessoa. E essa percepção de qual benefício é a parte, talvez, principal e mais nevráldica do trabalho do design. É isso mesmo. Quer dizer, no exato momento onde a percepção das pessoas sobre a relação delas com os produtos gera nessas pessoas a necessidade de uma mudança mesmo, de olhar. Então, por exemplo, não sou eu, usuário, que tenho que me adequar ao produto. É o produto que tem que me entender como usuário e se adequar a mim. Então, quando isso surgiu, aí o design deixou de ser um desejo e passou a ser essência. Por muitos anos eu perguntava para os meus alunos, quando eu achava que eles estavam muito, meio assim, além do autoconfiante, sabe? Borocochão? Não, meio salto alto. Ah, tá, salto alto. Eu perguntava para eles assim, a gente sente na sala de aula, a turma está meio assim, ah, nós somos os melhores. Pica das galáxias. E é o que a gente deseja, mas precisa construir isso, não é porque eu faço design, que eu sou... Exato. Então, eu pergunto para os caras, imagina a seguinte situação, alguém hoje acordou e quando acordou, lembrou, preciso, hoje preciso ir no meu dentista, preciso no meu oftalmo, hoje preciso ir no meu terapeuta. Quem você acha nesse país que acordou e hoje preciso ir no meu designer? Eu perguntava isso para os caras. Né? E aí fica todo mundo... É, né? Quem nesse Brasil maravilhoso nosso, acorda pela manhã assim, abre os olhos e o primeiro pensamento é, hoje preciso falar com o Hulk, ele é o meu designer. Então, no momento em que a gente começa a perceber o caráter essencial do design na nossa vida, talvez isso um dia ocorra. Antes de eu tomar alguma decisão, eu consulto o meu designer. É, eu acho que aí tem um negócio interessante que você está falando, que até bate um pouco na nossa profissão, que assim, você deu exemplos interessantes, né? Vamos parar no dentista, por exemplo, que de fato, aí é que é o grande problema, né? As pessoas, elas vão quando elas sentem a dor. Quantas pessoas estão se precavendo? Isso. E o designer, ele é o cara que estuda aquela dor que a pessoa nem sabe que tem. Ninguém vai no hospital para passear, né? E eu acho que a partir do... eu acho que esse que é o grande papel, né? A gente entender que essa dor latente, que é uma dor não percebida, mas é uma dor que dói e as pessoas vão agindo por impulso e que vai... Silenciosamente se adaptando ao que é ruim. Isso é muito sério. E achando que aquilo é natural, né? E achando que é natural. Isso é muito sério. As pessoas, nós, né? Todos, a gente sempre deseja que os serviços sejam melhores, que os atendimentos sejam melhores, que os produtos sejam melhores. A gente sempre deseja isso. Como a gente não recebe o melhor de cada serviço, cada produto, cada atendimento, a gente se contenta com o possível. E é exatamente aí que nós chamamos de caráter essencial do design. É necessário a gente, enquanto for preciso, enquanto a gente puder, a gente lutar como designers pela fluidez latente em todas as coisas. O que nós chamamos de fluidez? Você compra um calçado novo, enquanto você sentir ele no teu pé, ele não entender o teu pé. No momento em que ele deixou de te fazer calos, mas ainda novo, o uso daquele objeto, daquele calçado, é fluído. Você tem o benefício, ele protege o seu pé, ele compõe com o seu look, mas você não percebe que ele está ali. É, até que um bom vendedor de sapato fala, não, não se preocupa que ele vai moldar com o seu pé. Pois é, pois é. Quando é que o designer pode moldar? A gente pode moldar essas coisas também. Só que aí tem uma coisa interessante, né? Ele vai moldar com o seu pé, mas ele vai te machucar antes. E é isso que a gente tem que evitar. É, mas de certa forma é interessante. A gente tem que evitar, mas as pessoas acham que tem que entender um outro lado também, que a inovação e o novo, ele gera essa dor latente, que não é uma dor latente negativa, na verdade, ela está simplesmente mostrando o que está valendo. Um monte de coisa, resistência à mudança, o jeito como eu estou, está bom, para quem mexer, eu vou ter que fazer tal coisa de um jeito diferente. Eu até lembrei de uma fala do amigo meu que mexer computador, e ele falava assim, minha ex-mulher, ele falou assim, ele ligou o computador, aí passou um antivírus, nossa, apareceu uma parada de vida, eu falei, nossa, apareceu um monte de vida, ele falou, não, não apareceu, eu estava aí, agora que eu passei é que ele aparece, mas ele sempre esteve aí. Então, são essas dores que estão... É isso mesmo. Então, assim, utopia ou não, a nossa proposta lá na Flux, quando a gente fala em operações fluídas, e a essência dessas operações fluídas é a presença do design, é uma tríade, é inovação, tecnologia e design. Perfeito. Aí algumas pessoas podem pensar, putz, mas isso é redundante, se inovação, logo tecnologia, logo design. Nada a ver, nada a ver. Não, são coisas distintas, porque se fosse a mesma coisa, teria um nome só. Sim. Então, a gente entende que quando a gente consegue não ter que contornar uma dor latente ou uma dor presente, mas quando a gente consegue entender as demandas mesmo, não só sociais, como de grupo ou mesmo individuais, e a responder essas demandas de um modo que a técnica apareça menos do que o motivo por qual ela foi empregada, aí a gente está falando do estabelecimento pleno do que eu entendo como design e a gente chama de fluidez. 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 É, é isso. Cara, tem milhares de exemplos. Vou te dar um que a gente viveu recentemente, nem sei se comentei com você, acho que sim, porque a gente conversa pra caramba. Sobre design de serviços no poder público. Comentei, né, se lembra disso, mas acho que vale dividir isso com as pessoas também. A gente, lá na empresa, a gente participou de uma tomada de preços do governo do estado, pela primeira vez na nossa existência, a gente nunca trabalhou com poder público, então tem uma série de regras que a gente não conhece, e, bom, uma delas era se cadastrar, né, num órgão que faz a gestão de todos os fornecedores do governo, e quando você está lá no sistema, que a galera do design digital certamente teria muitas coisas boas pra fazer por ele, né? Com certeza. Quando você está lá no sistema, ele pergunta qual é o órgão, né, de validação dos documentos que você escolhe, né, São Paulo mesmo ou na cidade onde você está? A gente está em Jundiaí e a gente escolheu Jundiaí. E, assim, tudo tem prazo, né? Bom, entregamos os documentos e aí só faltava o órgão validador ir lá e, bom, isso aqui é o documento que eu pedi, tá certo, ok. Sabe, ticar a checklist? Bom, a gente entrou no sistema lá pra fazer o agendamento, depois de um milagre pra descobrir que tinha um sistema de agendamento. Mas nesse caso que você falou que tinha telefone que tinha que só fixe. Isso, né, vai chegar aí, vai chegar aí. Aí a gente viu que o agendamento estava muito distante e que o projeto tem que começar antes e que a gente ia perder. Perdeu o prazo. É, o prazo. Bom, a gente decidiu ir lá no órgão. Cara, quando a gente chegou lá, a primeira coisa foi na recepção, então vamos falar em design de serviços, né? Foi uma decepção. A gente chegou na recepção, que depois a gente entendeu como decepção. Mas a gente falou, olha, o nosso caso é esse, né? A gente precisa conversar com alguém aqui, porque aqui é o órgão validador. Aí o senhor lá, recepcionista de uma empresa terceirizada, disse, ah, não se preocupa. Senta ali, que assim que a coordenadora do setor chegar, ela conversa com vocês. Aí a gente olhou um pro outro. Eu e o Guilherme, a gente tava. Puta, resolvemos o nosso problema. Cara, levou uns 10 minutos, a pessoa que era a tal da coordenação virou pra gente e falou, vocês aí, vocês têm senha? A gente falou, não, a gente não tem senha. Mas como que vem pra cá sem senha? É porque a gente tá com uma questão, não só de uma certa urgência, mas também a gente não sabe lidar como isso. Então aprende a lidar antes, mas a gente veio aqui pra aprender. Posso falar o que que é? Pode falar. Olha, é isso, isso, ó. Eu vou ter que conversar com o meu superior, porque vocês não têm senha. E isso é um caso que só pode ser visto quando tem senha. Senta ali e espera. Cara, ela não saiu do lugar. Ela não saiu do ambiente. Ela voltou, chamou a gente e falou, ó, meu superior falou que sem senha não pode atender vocês. Aí olhamos um pro outro e falou, cara, como assim? Qual é o roteiro de atendimento? Ela poderia até ter despachado a gente, mas se ela usasse de um outro expediente, sabe, do tipo, é muito importante vocês compreenderem que pra gente ter ordem, poder atender todos os contribuintes, sem tumulto, tem que haver um credenciamento. Como esse é um caso muito específico, então existe um roteiro, sabe, um processo pra atendimento específico. Enfim, qualquer meleca, velho, mas não daquele jeito. Então, não existe design de serviços, né, naquela unidade do poder público que a gente foi tentar resolver o nosso problema. Bom, daí a gente descobriu que tem um 0800. Daí, óbvio, você pega o celular e liga pro 0800. Aí vem lá a informação de que este aparelho não aceita receber apto. Não está apto pra receber chamadas suas. Cara, você não acredita, a gente foi numa loja, comprou um aparelho fixo, porque ninguém tem aparelho fixo em casa mais hoje. É uma coisa que falar, passa o fax, né? Isso, é isso, só faltou isso. Compramos um aparelho pra espetar lá no nosso, no modem lá, que vem da operadora de sinal lá, pof, ligamos. E aí, sim, aí caiu numa outra instância, né, saiu do município e foi pro governo do estado. Aí redondo, cara. Aí foi redondinho, o cara deu orientação, funcionou, enfim, tá tudo certo agora. O que que não tá certo nesse processo todo? Por mais que a parte de atendimento do governo do estado tenha um roteiro ou que a gente tenha dado sorte de pegar um cara mega educado, mas quando você fala de design, não pode ter asoscilação, um dia tá um cara educado, um dia não tá um cara educado. Existe ali uma demanda por atualização tecnológica, mesmo, né? Tem cabimento, eu tenho que comprar um aparelho que eu nunca mais vou usar, porque de fato não vai usar mais, né? Gastamos lá, comprou mais barato ainda, 49 reais lá, 50, pra destravar um nó de processo, de design de serviços. Então, é essa fluidez que a gente fala. O design, ele está presente na vida de todas as pessoas em lugares, não lugares de espaço, né? Mas em situações que a gente não imagina. Mas ou não imagina porque o design ainda não chegou ali, ou porque o design que está ali precisaria de atualização, né? Por isso, a gente encontrou o nosso espaço de design. Então, a gente não desenha objetos, né? A gente não faz design gráfico, mas a gente desenha negócios novos. E aí, a gente tem a nossa rede de parceiros, né? Então, quando precisa da identidade visual, vem um parceiro que é design gráfico. Então, a gente desenha negócios novos. A gente redesenha negócios antigos. Nós estamos agora com um projeto fantástico lá no ABC, né? Numa indústria lá de São Bernardo. Reformulando não só os processos de produção, mas os processos de apoio, os processos de negócio. Desenhando o arranjo físico, industrial. Então, a gente está redesenhando a indústria do cara. A planta, né? A planta, tudo, né? Então, o design está aí também, né? É evidente que você precisa abraçar as profissões, não só de suporte, né? Mas aquelas que vão te dar endosso a isso tudo. Então, a arquitetura, a própria engenharia. Mas o importante é que, felizmente, a gente já chegou num ponto que você consegue falar de design com os engenheiros. Você consegue falar de design com os arquitetos, né? Porque teve um momento que não dava, meu. O arquiteto não te recebia. Você não tem creia, né? É, literalmente engenheiro descrotizado. E isso, pô, eu fui professor na FEI, lá em São Bernardo, mais de 10 anos, dando aula na pós-graduação da disciplina de design. No começo, eu apanhei muito. Meus caras vinham com os pés no pescoço, né? Mas depois você vai aprendendo a lidar. Porque existe um código de comunicação. Foi num desses aí que você entrou com camiseta rosa? Foi. Camisa rosa. Camisa rosa. Era uma época... É, porque os caras tinham assim, tinha duas garotas na sala. Eles não chamavam as meninas pelo nome. Eles chamavam elas de seno e cosseno. Então é assim, é... Mas passado, felizmente. A gente vive um outro momento, né? Sim, sim. A gente tá falando de quanto? 1950 e 90? Ah, bolinha, né? Começo dos anos 2000, 2003, 2004. A gente tá 20 anos quase depois. Então isso, felizmente, não existe mais. Mas era assim, era muito difícil mesmo. Hoje a gente tá falando de internet das coisas. Indústria 4.0. Indústria 4.0. Eu não consigo enxergar um futuro a curto prazo, nem médio e longo, não. Curto prazo. Quando você olha pra esse universo de internet das coisas, indústria 4.0. Eu não consigo enxergar este meio sem o design e a engenharia juntos. Quando você fala de domótica, você traz o arquiteto também. Então é... E muitos outros especialistas, né? Porque internet das coisas, ela vai trabalhar com dados, informações, big dates, sabe? Então você tem um entroncamento de várias profissões que curiosamente, e também é algo que a gente nesse momento tá fazendo lá pra um outro cliente, o design vai fazer a governança de implantação de tudo isso. Porque o design consegue dialogar com todas essas áreas. Dá sentido e significado, né? Pra todas elas, né? Porque o engenheiro olha o aspecto da engenhosidade, né? O arquiteto dá qualificação do espaço, o cara de TI, o código. E quem olha pro ser humano que vai usar tudo aquilo? É o designer. E aí ele alinhava todas essas coisas e faz a governança disso tudo, né? A gente concebeu uma empresa pra uma garota lá de Manaus, no ano passado. Então terminou o projeto de business design, agora a gente iniciou um trabalho de governança de implantação mesmo. Então várias empresas estão trabalhando na implantação da empresa dela, e nós estamos fazendo a governança de todas essas empresas. Então reunião de status de reporte semanal, um acompanhamento muito próximo, né? Não só de cronograma, mas também do que cada uma dessas empresas estão fazendo e contribuindo. Fantástico. Se ela tivesse aberto mão desse módulo de governança, daria muito mais trabalho pra implantar a empresa. Então, viu como é simples? É isso. Eu entendo que o design... Você não tem que fazer a sua ligação? Tem, tem sim. Faz lá e depois a gente retorna. Ah, beleza. Eu costumo dizer, pra zoar com a cara do Júlio, né? O Júlio, ele é tipo o Pasquale do design, né? Você vai ver que... Desde sempre, né? A fala dele e a capacidade linguística dele é desse jeito. Eu falo que eu sempre que ouço ele falando, eu lembro de um comentário do Pasquale, até falou sobre atendimento, né? Uma vez ele falou que foi também nos atendimentos desse, e a mulher virou pra ele e falou assim, ah, faz o seguinte, vai pegando a senha ali, que eu já te atendo. Daí ele virou pra mulher e falou assim, mas dá tempo? Ela falou, não, é só ir pegando a senha. Não, mas dá tempo? Como assim? É grande o negocinho do... Porque eu pegando a senha quer dizer que eu vou puxando, né? Essa coisa do Jerônjo que ele tava zoando, né? Então ele vai puxando até ser atendido, né? Bem por aí. É muito bom isso. Mas então, Hulk, eu entendo que, cara, a gente tem aí uma infinidade de coisas, ficaríamos falando semanas, né? Sobre design. Um dado importante, que eu acho que é o que alimenta a gente, a você também, é o fato de a gente estar nesses dois ambientes, né? O ambiente corporativo e o ambiente acadêmico, né? E, cara, isso pra mim é fundamental. Todos esses anos, né? Quase 26, 25, 26 anos de sala de aula. E eu não consigo me enxergar fora dela enquanto eu tiver energia pra isso, né? E memória também, né? E outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Teve uma aluna que falou assim, aluno da graduação, né? Aluno da pós faz perguntas mais, como é que eu posso dizer, mais corporativonas, né? É, mais engessadas. Aluno da graduação são perguntas mais leves e tudo, e normalmente chama de prof, né? É verdade. Então a garota falou, prof, explica pra gente como é que você consegue gravar tanta coisa assim na memória. Aí eu disse pra ela, olha, eu acho que esse é o momento, é o melhor momento, porque normalmente o professor, quando ele é muito novo, a memória dele é maravilhosa, mas ele tem poucos casos pra contar. E quando o professor é muito velho, ele tem muitos casos, mas não lembra mais de nenhum. Eu falei, então assim, eu ainda não tô muito velho e eu tenho um monte de casos pra contar, né? E aí pegando o gancho na história do caso, existe uma, a gente falava sobre isso outro dia, né, o que existe uma diferença, do meu ponto de vista, entre o case e o caso. Ah, sim. Tanto que a gente vai mudar lá o termo, a gente fala cases, agora a gente vai botar casos. Eu entendi, né, com o passar do tempo, que os cases, eles são casos relatados, né? Casos vividos por outras pessoas, relatados por elas. Terceiros, né? Isso. De terceiros. E eles são reais, eles são importantes, eles são referências importantes. Então, case do fabricante de refrigerante, o case da montadora de automóvel, o case da produtora de imóveis, né? Enfim. Mas aí você vai contar pros seus alunos o que o outro fez, né? E você fica limitado ao escopo de informações que o case te trouxe. O caso você viveu, né? O caso você foi lá, né? Então, e fez. E isso é tão importante, mas é tão importante, por exemplo, quando o pessoal na área da medicina, da saúde, que faz pesquisa, e ele chega num resultado negativo, ele tem que publicar aquele caso. Porque o outro pesquisador não pode gastar o mesmo tempo que ele gastou pra saber que não dá certo. Que aí quase mora a colaboração. Isso. Isso. Na nossa área, a gente não tem o hábito de publicar coisa que não deu certo. Aliás, é muito comum a gente esconder as coisas que não deram certo. Esquises que deram errado. Aliás, precisava fazer um desses esqueces que deram errado. Minimizar o meu brilho, né? Cara, o brilho hoje tá na satisfação do teu usuário e não na nossa condição de criadores, né? É muito louco isso. Isso dá uma discussão e uma reflexão intensa até. Eu falo lá no escritório que quem menos tem que aparecer nos projetos que a gente faz somos nós. até um exemplo que eu dou para os alunos é engraçado. Eu viro para os alunos aí já de terceiro, né? Terceiro ano. Ou às vezes até... É por aí, né? No meio do curso eu falo para eles Pô, vocês têm iPhone? Tenho, tal. Não sei o que é lá. Vou conversando. Aí, iMac? Legal. Bacana. Você tá fazendo faculdade de design? Amo. Gostam? É, legal. Galera gosta. Já tá ali no meio do curso. Já sei que não vai desistir. Essas coisas, tal. Eu falo, legal. Quem é o designer do iPhone? Pois é. Sim. Aí eles... Teve alguns aí... Ainda alguns falam... Steve Jobs. Falo, cara, como é que vocês não sabem que é o designer do aparelho que mais vocês têm e mais desejam? Pois é. Que é do Jonathan Ive, né? Mesmo eu, demorei muito para perceber isso, né? Então, cai muito nisso que você falou. O bom trabalho do design não é aquele trabalho onde o design aparece, mas é aquele trabalho onde nem o produto aparece. Isso aí. O produto é resultado... É, isso aí. ...dessa percepção. Ele é a materialização de um estado de satisfação, né? Exatamente. É isso, né? É, eu gosto muito de dar o exemplo do Wii, né? O videogame Wii. Ele era um videogame de uma geração abaixo, vindo numa geração acima, né? Que eu acho que tá lançando o PlayStation 2, Xbox, 360, se não me engano. Sim. E aí veio o Wii. E o Wii, ele era de uma geração abaixo, como se fosse o PlayStation 2, né? Lançando Xbox. E ele roubou o mercado, né? E ele roubou porque ele teve uma percepção de uma tecnologia muito simples, muito rudimentar, que era do Bluetooth somente, né? Roubou porque ele conseguia fazer com que as pessoas ao jogar realmente tivessem aquela noção do brincar, né? É isso aí. Do jogar, do movimento, da fluidez. A dimensão lúdica, né? A dimensão lúdica. Mas ela é relacionada ao seu Wii. Então, até uma brincadeira que fazia muita... Foi a volta do Guitar Air, né? Com o Guitar Hero, né? É verdade, é verdade. Pra você ficar tocando no ar, assim, mas você tinha aquilo lá pra tocar e você se achava um... Então, isso a gente trabalha muito, né? E eu acho que isso é fluidez também de... A ideia, né? O conceito de design como meio pra fluidez é... Ao mesmo tempo que é aparentemente complexo, né? Ele tem que entregar simplicidade, né? Essa é uma outra fala bastante importante. Eu costumo dizer que o simples é a extrapolação do complexo, né? Sim. Então, quando as pessoas ignoram a complexidade existente em todas as coisas e elas prometem uma entrega de simplicidade, o que elas entregam é o simplório e não o simples. Sim. O simplório, ele tem lá uma pobreza interna, né? Sim. Alguma coisa falta. Ele é simples porque não tem tudo. Ele não é simples porque depois de atender tudo ele aparece como simples. É, na verdade, ele é simples porque ele conseguiu atender a demanda pra qual ele foi projetado, né? É, tinha... Quer ver? Eu tenho um colega nosso que fala bastante sobre isso e ele fala de um conceito que ele usava nos anos... No final dos anos 90 e início dos anos 2000 que era o easy to play, né? Easy to play, tá. E, cara, até hoje você vê uma série de não só serviços mas produtos principalmente quando o meio, né? Entre o demandante, né? E o cara que tá oferecendo é o meio digital que não tem nada de fácil. Nada de fácil. Não. nada de fácil. E aí é que mora a complexidade, né? É quase contra-intuitivo. É isso mesmo, né? É você vencer essa complexidade da expectativa humana que é extremamente como é que eu posso dizer? Ela é extremamente colorida, vamos falar assim, é uma explosão de cores, né? E cada ser humano tem uma predominância cromática nessa explosão pra entender a complexidade que eu tô falando e ao mesmo tempo você conseguir atender a expectativa de um conjunto de pessoas em torno de um só produto que é aquele que você colocou pra ele. De novo, né? Como é bacana a gente transitar do meio acadêmico pro meio corporativo. Hoje à tarde, minto, hoje pela manhã lá na Flux a gente recebeu dois profissionais de uma indústria que fornece produtos pro interior do automóvel, né? Dos automóveis. De todas as marcas que você pode imaginar. Tinha a marca de automóvel lá que nem eu conheci. Então assim, tudo, sabe? Revestimento de banco, revestimento de porta, painé, tudo. Tudo que você pode imaginar no interior dos caras. Sabe aquele que é o Color and Trim, né? Sim, o Color and Trim. Tudo, assim. Mas tudo, literalmente tudo. Caminhão, carro de passeio, tudo. E pra gente foi, sabe, foi uma honra mesmo receber esses dois profissionais, né? Um era o supervisor de design e o outro o diretor da área de desenvolvimento e negócios. E eles estavam... O famoso P&D, né? É, exatamente. Eles estavam falando de coisas assim, de novo, internet das coisas. Eles estavam falando de coisas assim. Todo mundo agora começa, no Brasil ainda mais timidamente, mas no mundo isso já está bastante avançado, começa a compartilhar carro. A rotatividade de usuários é imensa. Ele falou, a gente veio até aqui pra que vocês possam nos ajudar a pensar 10 anos na frente. Porque o nosso dia a dia, ele nos permite pensar o dia. Mas eu preciso de vocês, e a gente ficou bem feliz por isso, né? Pra nos ajudar a pensar 10 anos na frente. Eu quero entregar pro montador de veículo um banco que avisa o cara que tem a empresa de compartilhamento de carros a hora que ele tem que lavar o banco. Então, eu preciso de tecido inteligente, eu preciso de sensoriamento, eu preciso de uma série de coisas, porque como tem uma rotatividade imensa de motoristas completamente desconhecidos, o banco tem que informar pro sistema, ó, eu tô com uma quantidade de bactérias aqui, ou de sujeira aqui, ou de fungos aqui, já nocivo pra saúde humana. Então, o próprio sistema se encarrega de levar o carro pra higienização ou coisas do gênero. Ele falou, é aí que eu preciso, é por isso que eu preciso de vocês. Então, de novo, a ideia de fluidez como um reposicionamento da excelência... o Marcos fez pega, isso aí é muito legal. Ah, ele também, eu espero. a ideia de fluidez como um reposicionamento da excelência tá aí, sabe? Você, usuário do carro, não tem que se preocupar se o banco tá limpo ou não. Sim. Porque o sistema já fez isso por você. Sim. Sabe? Isso é demais, cara. E é o design que pensa essas coisas. Agora eu vou jogar uma lenha na fogueira, abcê. Diz aí. Qual é o nível, o limite? Porque a gente fala sobre a internet das coisas e a questão da internet em si, da quantidade de informação e a grande discussão da informação quanto conteúdo quanto informação relevante mesmo, de acordo com o usuário, obviamente. Mas qual é o limite que o design deve chegar? Será que se a gente... Aquela velha discussão Wall-E, sabe? Será que se a gente inventar cadeiras para as pessoas andarem elas não vão engordar? Onde tá o ponto do design? É, eu acho que é interessante porque não é um... Bom, eu uso um trocadilho que eu acho muito legal, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, que ponto que você se coloca para contemplar a sua vista? Então, eu me coloco no ponto de vista do designer mesmo, né? Do designer que desenha operações fluídas. Isso. Então, nesse contexto, eu não diria que é um limite de chegada, mas é sempre um ponto de permanência, não é nem chegada nem partida, Hulk. onde o designer permanece, né? Eu permaneço na escala do indivíduo. E aí é uma coisa muito interessante, eu não sei se você já me viu fazendo isso nas aulas de projeto, tem um exercício que eu dou lá que eu peço para os alunos desenharem, eu dou um tema, são 20 desenhos. Acho que eu já passei. E, cara, eu ainda não consegui substituir isso, porque isso tem dado o resultado que eu preciso para ela. É, que nem eu com o mouse. Então, são 20 desenhos, eu não vou contar tudo, porque se alguém que está ouvindo for meu aluno, o cara vai ter um spoiler, ou vier a ser meu aluno. Mas, assim, são 20 desenhos com um tema único, e aí eu vou anunciando esses temas, e os caras vão desenhando rapidinho. E aí é muito interessante, nos primeiros 5 desenhos, em geral, independente do tema, as pessoas desenham objetos próximos do corpo do ser humano. Do sexto ao décimo, as pessoas desenham coisas na proximidade do corpo humano. Do décimo ao décimo quinto, um pouco mais distante desse corpo humano. E do décimo quinto ao vigésimo, muito mais distante ainda. Eu diria até imaterialidades. Então, eu diria... Será que me lembra esses casos que a gente vai fazer parte? que me lembra dos casos assim? O do rápido e devagar. Sabe o livro? Rápido e devagar, duas formas de pensar. Que ele fala dois sistemas, de... E ele vai falando sobre vários desses tipos de experimento que ele vai fazendo, que é justamente isso, para a percepção do outro. Porque ele fala sobre basicamente dois sistemas, que é o sistema 1 e o sistema 2. E o sistema 1, que ele está comprovando o livro todo com várias experiências, essa experiência é bem interessante. É o que você faz. Porque ele fala assim, o sistema 1 é aquele que você tem a resposta pronta. Se você pergunta, automáticamente você responde. Por exemplo, mais um, é dois e pronto. Agora é só falar para você somar 365 mais 422. Você para, vai ter que refletir, daí você ativa o sistema 2. Ah, que legal. Então, o sistema 1, ele é aquele automático que muitas vezes também trabalha, ele até comenta sobre o lado intuitivo. Que a intuição não é algo, eu achei até interessante isso, não é algo que tipo, nossa, intuí veio do além. Intuiu pela sua capacidade de ter vivenciado várias vezes e você tem a percepção que aquilo que vai ocorrer, vai ocorrer ou não vai ocorrer. Diferente do sistema 2, que é quando você realmente tem que parar e fazer uma reflexão. e esse caso você está falando é interessante, isso aí devia virar um artigo. Para banco de estudo é forte. Onde que para... Esse caso, esse case. Esse caso devia virar um case. Onde a aplicação disso funciona, né? Cara, você vai desenhar, você vai propor, você vai conceber uma intervenção na vida das pessoas na escala do indivíduo, não adianta você projetar coisas ou pensar coisas que seriam destinadas a escala da comunidade. Então, indivíduo, grupo, comunidade e o último anel é a cultura. Se você quer impactar com o seu design a cultura, não adianta você desenhar objetos para o corpo. Perfeito. Porque não dialoga. São anéis, sabe? e o centro é sempre o ser humano. Então, os anéis, né? Então, tem o anel do indivíduo, o anel do grupo social, o anel da sociedade, ou você pode até acrescentar anéis aí, né? O anel da comunidade, o anel da sociedade e depois o anel da cultura. Então, onde está a sua demanda? Se a sua demanda for cultural, não adianta você pensar coisas para a comunidade, porque vai ficar um gap entre... de diálogo, né? Não rola. E esse eu acho que é um dos maiores desafios, né? De quem faz design. Às vezes a gente quer mudar a vida das pessoas, mas em que escala? Na escala do indivíduo, na escala do grupo social, da comunidade ou da sociedade? Ou na escala cultural? Ah, o design tem uma propriedade de transformação cultural, tá bom? Então, projete coisas na escala da cultura. Faz todo sentido. E não na escala do indivíduo. Então, você vê, meu, é assim. E aí, quando você erra a escala, você inibe o processo de fluidez. Simples assim. É, não tão simples. É porque você estudou pra caralho, né? Mas também errei pra caralho, né? É lógico. E é certa também, né? Eu acho que... E essa é uma grande pergunta, né? Que todo mundo faz pra mim e pra você também. O que é preciso pra ser um grande designer, né? Eu acho que é ser um curioso grande, um pesquisador grande, um audacioso grande e até um ambicioso grande. Você tem que ter ambição de melhorar a vida das pessoas, de gerar benefício pra elas, né? Ah, mas existe um mercado capitalista que a indústria é voraz, é selvagem. Que bom que seja assim mesmo, porque com ela a gente consegue beneficiar mais pessoas ainda. Eles trabalham na escala industrial. É, e eu acho que tem uma outra coisa também, que é a mudança dessa percepção do consumo, né? A gente tá discutindo muito em sala de aula, apesar de a gente falar sobre consumo, a gente tá discutindo muito não só em sala de aula, mas quanto projeto, auto-projetual. Porque na sala de aula a gente consegue discutir conceitualmente. No projeto a gente consegue fazer a aplicabilidade dessa história. É isso mesmo. Por exemplo, tem até essas linhas aí de balde pipoca que eu acabei fazendo numa época. Foi engraçado que eu me... São muito legais, né? É difícil, mas é difícil. Mas é engraçado, porque eu me questionei se aquilo lá era relevante. E eu descobri que aquilo lá talvez seja mais relevante do que eu fazer um iPhone. Me dúvida, porque você tá lidando com a experiência humana no momento da vida no cinema. E é aquela escala que você tá falando. Você tá falando sobre o sujeito. Eu acho que isso é bem legal. E tinha uma outra coisa também, porque ao mesmo tempo que você projeta que você tem dois níveis, que é isso que você falou. Geralmente o cinema, esses lugares, eles contratam a gente pra aquela experiência do cinema. Eu, quando projeto, eu tento imaginar a experiência do colecionador. Do cara que gosta daquilo lá. Que vai além do cinema. Isso, porque aquela experiência do cinema é o que a gente chama de compra por impulso. É a balinha na entrada ali no final do supermercado. Cara pra dedéu. É, cara pra dedéu. Só que se você causa essa experiência pra ele depois, quando ele observa, que é essa a intenção, ele observar e ver que aquilo realmente pode fazer parte dos bonecos que ele tem ou da coleção que ele tem e não vai simplesmente jogar fora porque ele viu a descartabilidade daquilo, é onde a gente tenta atingir. Então, nessas esferas que eu achei bem legal que você falou, esses círculos, essas esferas, é bem isso, eles miram pontual e a minha intenção, não, a intenção é o pós, a intenção é eu quero agradar, quero entender que o cara é fã daquele personagem, ele acompanha aquilo há muito mais tempo que muita gente acompanha. Então, como você pode fazer uma entrega que realmente no final ele olha e fala, isso aqui é legal, isso aqui eu vou deixar na minha coleção, sabe? Essa percepção que causa. Daí eu percebi também que, poxa, quantos são feitos? São 120 mil, o que é muito pouco. Acabou, 120 mil acabou, acabou, acabou para sempre. Então, tem até aquela questão do conceito da escassez. E a gente está falando muito, principalmente com essa indústria 4.0, sobre você realmente fazer os produtos na escala de necessidade. O que o Japão já veio trabalhando isso com o Dia Cintar há muito tempo, mas agora efetivamente vai acontecer. Vou precisar de 10 mil produtos, mas são 10 mil produtos custando 10 centavos. E não como hoje acontece. Você precisa de 1 milhão para custar 10 centavos e se você fizer 10 mil você vai custar 1 real. E aí, os 10 mil necessários foram consumidos e você tem que desovar o restante. Exatamente. De qualquer maneira para cobrir o investimento na produção. Exatamente. Tanto que essa questão de fluidez, essa coisa, eu falo muito sobre a Disney. A Disney eu acho que tem uma grande questão estratégica. Ela percebeu que ela não poderia vender 7 bilhões de míqueis para cada pessoa do planeta. Porque justamente os mercados estão se dividindo muito nas especificidades dos gostos das pessoas. E daí eu falo, bom, dentro daquele conceito que você me ensinou que é muito legal que é o menor valor, o mínimo valor. é a menor entrega, porque ela leva com o menor valor. Que é a fantasia. Eu percebo nas compras que a Disney faz, nas estratégias, que ele tenta comprar sempre objetos e produtos que falam sobre essa fantasia. Então, a gente fala, exemplo de Star Wars que eu gosto para caramba, ou de Avengers, é a fantasia daquele universo fantasioso, porque Star Wars não é ficção científica, Star Trek é, Star Wars não é. Então, aquele universo fantasioso que faz parte do core business mínimo da coisa que ele compra e sabe que um pedaço da sapatia ele pode atender mais o público de demanda. E eu acho que isso faz parte da Fully Days e do nosso tipo de pensamento projetual. É isso mesmo. De verdade, o povo chama a gente de designers, mas o que nós somos é criadores de novas realidades. A gente cria uma realidade pretensamente melhor para as pessoas a partir da realidade que elas já têm. Ou às vezes até, como a gente gosta de usar o nosso termo assim, a gente descobre. Isso. Tira o véu. Tira o véu daquilo que está... Descobre e aí ela pode enxergar aquilo. E a gente pode entregar com mais relevância. Cara, é isso. Eu acho que fazer design de verdade é fazer benfeitorias. Não é reduzir a nossa profissão. Eu acho que é compreendida toda a complexidade que ela tem. Sim. É fazer... É extrapolar e entender. Puta, tudo isso que eu faço só tem sentido se beneficiar alguém. Esse foi um dilema que eu tinha desde o início. Eu tinha uma professora maravilhosa, que é a professora Mariela Cantor. A gente sempre tem um professor de referência. Se eu pôr você. Bom, gente, nesse momento cai confete aqui, muitos confetes, exagerado, como sempre. Mas assim, e eu falso tímido como sempre. É. Mas assim, a Mariela Cantor, uma vez eu perguntei, a gente foi numa primeira exposição de arte que ela levou a gente, ela dava aula de estética e história da arte. E aí fui ver com ela e a sala, uma exposição no MAM, Museu de Arte Moderna, isso aí, virar poeira. Do Volpe, Alfredo Volpe. E aí, primeiro, eu era, cara, calor, primeiro semestre da faculdade. E aí, sabe o que é assim, puta, tem que fazer uma pergunta, tem que fazer uma pergunta, tem que fazer uma pergunta. Não sabia nem o que perguntar. Aí perguntei para ela, professora, isso aqui, nesse quadro, ele fez de propósito? Ela olhou para mim e falou, não. Então foi um erro? Ela falou, não. ele fez com um propósito e não de propósito. Ah, tá. E aí, ela falou, nunca esqueça do que eu vou te falar. E já se passaram exatos 30 anos e eu não esqueci. O design é um fazer que explica o por fazer e também o modo de fazer. Cara, 30 anos atrás, ela proferiu uma frase atemporal. Porque o modo de fazer significa, em qualquer tempo, as tecnologias de transformação de matéria-prima em produto acabado, de roteiro em atendimento, de beats em telas. Sim. E é a segunda parte da frase. Mas a primeira explica o por fazer. Por que você está fazendo isso? Então assim, se não houver sentido e significado e benefício explícito na vida das pessoas, talvez não chame design. Sim. Talvez chame outra coisa. Sim. Mas é muito isso, sabe? Design é um fazer que explica o por fazer e também o modo de fazer. Se é que a gente pode... Quase um trava-língua. Quase, né? E se é que a gente pode ter a... Não sei se a audácia ou a petulância de tentar melhorar isso, com todo o respeito a ela, eu acrescentaria do para quem fazer também. Sim. Porque existe design de objetos que eles vão operar dentro de máquinas e equipamentos que nunca o ser humano vai ter contato. Perfeito. Mas tem contato com a resultante da existência e do funcionamento daquele componente. Sim. Sei lá, uma válvula de motor do automóvel. Nenhum de nós tem contato direto com ela, mas tem o benefício do movimento do automóvel. Então o para quem, né? Então é... é um fazer, então sempre o fazer implica a transformação de algo em um outro algo, fazer, que explica o por fazer, por que você está fazendo. Então... E também o modo de fazer. E eu acrescentaria para quem fazer, né? Que aí a gente traz um módulo bem contemporâneo na linguagem, né? E compreensão das pessoas que é o módulo da empatia. Empatia. Isso. Que é fundamental, né? E aí eu não sei se dá para a gente finalizar, porque o termo design não se esgota, né? Sim, sim. Mas eu diria assim, com uma conotação especificamente científica, né? O melhor do design na minha história até agora foi me ensinar que no desejo de gerar benefício para as pessoas, se eu não desenvolver a minha potência de empatia, eu não consigo gerar. e depois que você gera esse benefício, por compaixão, você enxerga as outras áreas que precisam também ser beneficiadas, né? Tem um autor que eu gosto bastante, enfim, acho que você também, que é o dono de norma, ele afirma no livro Vivendo com Complexidade, né? A Era das Coisas de Complexo. Também. É, tem vários aí, importantes. Ele é um autor importante para nós, né? Ele fala assim, o que move o mundo não é a economia, o que move o mundo é a compaixão. Nós atingimos a idade adulta porque por compaixão a nossa mãe primeiro doou de si para nos alimentar, chama leite materno, depois doou de si para nos manter com saúde, a gente chama de insônia, e muitas outras coisas, né? E observa, sempre que uma nação sofre uma catástrofe, o mundo inteiro se mobiliza, sempre que o seu amigo, parente, passa por uma dificuldade, de alguma forma alguém ajuda. Então, isso também é bastante importante, eu penso, né? O que a economia, apesar de ser uma das matrizes, né? Que impulsiona o nosso dia a dia nesses nossos tempos, ela só tem uma razão de existir se existir uma compaixão humana que faz com que essa economia agire, né? Ela não é a causa, ela é o efeito. É, ela não tem motor próprio, né? Então, é muito bacana isso, né? Um cara chamado Pierre Lévy, ele dizia lá no livro A Conexão Planetária que uma das várias naturezas humanas é a conquista e que o ser humano já havia conquistado na superfície do planeta todos os territórios possíveis. Mas como é da nossa natureza, a gente precisava criar um novo território para começar a conquistar de novo. E na época que ele publicou o livro, ele chamou esse novo território de ciberespaço. E, de fato, é o que está rolando, né? Sim. Eles vão agora, estão fazendo o projeto Ártemis, né? Até hoje. Para colonizar. Agora vai embora. Agora vai embora. E passa por uma série de fases entre elas surgimento de internet e surgimento agora, né? De internet das coisas. A gente lá na empresa já está mergulhado até a cabeça com o tema chamado RPA que é a automatização de processos, né? Então, nas operações rotineiras não tem mais o ser humano. O que tem é um robô trabalhando em benefício desse ser humano. Não é que não tem o ser humano porque ele foi demitido. É porque a mente humana ela é preciosa demais para fazer a mesma coisa todos os dias. É, o Demasi ele citava bem acho que ele vai mostrar uma regra se não me engano ele citava bem isso. Ele falava as pessoas você tem que vai ter um momento que as pessoas tem que entender que é assim guardar números guardar fórmulas você está ocupando um espaço tão valioso na cabeça que poderia estar em outro lugar. então, hoje em dia você quer hoje em dia você justamente deixar isso aí livre para poder realmente aumentar o seu potencial dentro do que vive. Então, hoje três décadas depois daquele meu primeiro encontro com o design na faculdade eu tenho muita tranquilidade em dialogar sobre isso para mim está muito claro o que me move no universo do design é a oportunidade de gerar benefício para as pessoas independente da escala independente da complexidade e a partir de um benefício detectado e é muito legal porque também a gente tem um amigo comum que fala que você percebe quando o cara se beneficiou ou gostou quando ele ri para dentro o cara pode não ter um sorriso explícito por várias razões mas ele ri para dentro então, assim quando eu percebo o resultado da entrega do nosso trabalho que é em outras palavras tornar a vida das pessoas mais fácil e fluida no trabalho essa entrega faz com que a gente olhe para o entorno e enxergue outras oportunidades e gerar outros benefícios e aí eu acho que a gente está em um estado de compaixão não quer dizer que a gente não goste de dinheiro a gente adora dinheiro não quer dizer que a gente não gosta de tomar boas bebidas na areia da praia a gente gosta de tudo isso mas isso vira de fato consequência eu juro não é frase de livro de autoajuda é real você beneficia alguém com o seu design a vida te retorna com outros não adianta só com o tempo vai se perceber isso eu lembro quando eu me formei do que eu tenho daquela época que eu tenho hoje eu achava assim como eu sou mais jovem a probabilidade de entregar mais relevância em coisas novas é muito maior e demorou para perceber que na verdade o que eu não tinha naquela época eu tinha muito eu era muito preso à época então eu achava que era inovador porque eu era preso à época só porque eu falava a mesma linguagem mas hoje eu me vejo muito mais inovador porque eu realmente consegui me despregar da época e hoje eu consigo pensar um projeto de acordo com a necessidade dele que era uma incapacidade que eu tinha até porque eu olhava o mais velho de uma maneira ultrapassada e não o mais velho de uma maneira porra talvez o cara tenha muito mais consciência de algumas coisas e com o que ele aprendeu e com o que ele errou ele pode auxiliar do que é o contrário tinha até no último filme do Star Wars achei mal louco não esse último é o perúdico o Yoda ele fala uma frase muito foda o Luke Skywalker ele pergunta para o Yoda mas ela vai errar vai ter um monte de problema porque eu vou ensinar porque é justamente essa coisa do mestre aí ele fala uma frase muito boa que eu levo para mim porque você sabe que o Yoda ele é baseado no budismo todas as falas dele são baseadas em budismo e nessa consciência ele fala eles são aquilo que nos superam então os alunos são aquilo que nos superam o objetivo de um aluno é superar o mestre então a gente tem que incentivar isso porque são as evoluções que ocorrem bom Julinho é isso bom antes disso você assistiu o último filme assisti Star Wars que porra de beijo é aquela que merda o que é aquilo ó brochei foi foda bom obrigado cara por ter despendido esse tempo a gente já está tentando fazer isso faz um bom tempo convidado lá convidado aqui mas foi muito legal obrigado é uma honra mesmo uma boa nem puxação de saco se realmente for um mestre para mim que eu levo muitas frases do que você falou assim como outros grandes que eu também tive e quando eu falo mestre eu falo mestre no conceito asiático no conceito não ocidental mas oriental para mim o mestre é o maior posto que pode ter que nem no ocidental que infelizmente o mestre depois tem que ser doutor para mim é um mestre das artes marciais mas nesse sentido eu acho que é legal ver o quanto de fluidez teve nessa conversa nossa e bom valeu Julinho boa sorte lá com os projetos muito obrigado importante obrigado mesmo foi uma satisfação mesmo beleza imagina e bom galera vê aí o podcast dá ok vê o que vocês curtem comentem aí embaixo se quiser encher o saco do Julio me avisa aí que eu faço a filtragem é verdade e eu posso reforçar aqui você tem um canal também fala do teu canal é mas aqui a luz está no seu canal não mas você tem que falar um colaborativo compartilhado tudo bem bom a gente tem lá então são duas empresas tem a Fluxi que é a empresa de projetos mesmo para trabalhar o design na gestão modelagem gestão dos processos processo de produção processo de suporte processo de gestão das empresas como um todo também a Fluxi atua nos espaços nos ambientes físicos como eu falei no início do nosso bate-papo aqui então a gente acabou de vencer lá uma concorrência importante para fazer o projeto de sinalização do prédio da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo ficamos felicíssimos com isso vamos fazer um baita de um projeto bacana vai ser muito louco e pelo contato com a academia a gente entendeu que o que nós fazemos precisava ser ensinado para as pessoas e para o maior número de pessoas possíveis e isso tem trazido muita alegria para nós lá sabe mesmo muita alegria mesmo a gente tem a Edux que é a escola de inovação e gestão da fluidez tem cursos essas coisas com cursos exatamente e assim a gente tem matrículas de pessoas do Brasil inteiro Pará sabe Centro-Oeste enfim isso para nós traz muita alegria porque nós estamos em São Paulo que é o centro do país como um todo e a gente sabe que as pessoas que gostam do que a gente gosta e que possam levar isso para as regiões que elas estão muitas vezes não teriam condições de vir para cá fazer uma pós-graduação ou mesmo fazer uma graduação a gente decidiu dividir com as pessoas de forma muito acessível aquilo que a gente faz na Flux então a Edux é uma escola que ensina o que a gente faz na Flux para as empresas que a gente atende e com isso a gente tem os canais mesmo de comunicação então Instagram Facebook LinkedIn e um canal no YouTube que é o canal da Edux mesmo então lá tem vários vídeos vários bate-papos tem a integrativa que é a produtora de conteúdo onde no site da Flux pelo link do blogzinho lá também acessa podcast enfim tem um monte de coisa o que é bacana é que assim cara você tem experiência experiência positiva gerou conteúdo divide divide que o resultado vem e muito bem então para fechar mesmo quero agradecer bastante essa oportunidade foi um uso muito positivo do nosso tempo de vida muito legal sempre muito legal muito adequado às vezes a gente ganha esses presentes estou à disposição sempre que houver oportunidade estou aí para falar e já te faço convite para fazer um podcast com a gente lá na integrativa também ou a gente veio por aqui preciso conhecer lá conhecer lá também é exatamente tá bom então muito obrigado imagina obrigado a você julinho mais uma vez um prazer e é isso aí galera qualquer coisa comentem enchem o saco pentelhem não esqueçam também de acompanhar a gente no canal do youtube beleza e até a próxima mona 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 Amém.